O primeiro paredão tá formado e o clima esquenta com a lavação de roupa suja que rola hoje. Já deu tempo de rolar alguma treta? No jogo da Discord, a gente discorde. Já é evidente que tá se formando um grupo, por conta do quadro. Eu não sou dessa linha de vamos se juntar pra atacar. Eu sou da linha de eu vou me proteger quando eu achar necessário. Logo depois de Travessia, Big Brother Brasil.